Pessoal, tô aqui na Pietro Modas, é uma loja que eu já tinha divulgado pra vocês lá na feirinha da madrugada O novo endereço dela é no Shopping Pagé News Eu já expliquei pra vocês que vários blocos da feirinha vieram pra cá, tá? Olha isso, que legal Olha que bacana os modelinhos dela, gente, o ruim de ser baixinha é isso, ó Os macacões estão 35 qualquer modelo, tanto o curto quanto o longo Olha as roupas dessa loja, gente Isso não é pra morrer de amor, olha Olha esse conjunto Olha aquele ali Nossa, nem tinha visto aquele, olha Deixa eu focar aqui pra vocês, mas vocês vão entender Olha isso, é um shorts por baixo, tá? Olha aquele curtinho Tem esse daqui Tá? Vou mostrar pra vocês aqui desse lado Ó, essa calça aqui é 35, né? Ó, 35 é essa com a abertura lateral Os bores estão 25 Olha esse bore Esse vestido aqui tá 35 Tá? E essa saia? 25 25 reais, olha Tecido cirré O vestido é 35, né? Deixa eu perguntar pra você, aquele conjunto lá tá quanto? 40 40 reais 35 atacado 35 atacado Os vestidos O borebola tá 20 reais Esse aqui tá Ah, esse aqui tá 20 reais 20 reais Olha que baratinho, gente E tem com branco Esse conjuntinho aqui 35, 40 no atacado Não 40 no varejo e 35 no atacado, né? Correto 35 essa calça xadrez aqui, ó Ela tem muita roupa da moda, gente, ó E tem a preta lisa também Tem a preta lisa, olha isso Olha essa calça, que coisa mais linda Com esse bore, então, ficou um look muito legal Ela tem também esse moletom aqui Tá? Olha, 30 reais, gente É estilo vestidinho Tem tamanho, amor? Único, tamanho único, tá? Olha esse macacão, gente Imagina, esse macacão está 35 reais Olha isso Olha que bacana Agora, esses modelos aqui Que eu não mostrei pra vocês Ó Olha isso Gente do céu É muito bonito Umas roupas de festa, assim Muito bacana Aqui Ó Ela tem também os moletons Vou mostrar aqui pra vocês Só que tamanhos únicos, né? Ó Pra vocês aqui os moletons Ela tem Qual que é o valor? 40 reais 40 reais, olha 40 reais o conjunto? Gente, o conjunto aqui foi o mais barato que eu encontrei até agora no Brás Foi o par Olha Olha Gente, foi o lugar mais barato Vocês sabem aí Vocês acompanham o vídeo Ó Olha esse Que lindo Olha isso Gente, a loja da Dani Tá com um cheirinho tão delicioso Que se vocês verem aqui Vocês vão sentir Tá muito gostoso o cheirinho aqui Esse também 40 reais Nossa, gente Vocês sabem aí, né? Vocês sabem que tem vídeo de moletom aí no canal E esse foi o lugar mais barato que a gente já encontrou Tá Tem variação de cores também, ó Se vocês não quiserem, por exemplo, no preto Lá Ela tem variação de cores É muito bacana essa loja, gente Ó Esse aqui, por exemplo, ó Pretinho Ele tem aqui, ó Várias cores Tem até no amarelo Tem no rosa Ó, mais moletom aqui Aquele que a gente mostrou Só que No cinza E rosa neon Né? Ah, olha essa calça aqui Tá quanto, Dani? 30 reais, gente No cirré Aquela calça aqui tá bem em alta agora Com essa fita lateral, né? Vocês acompanham também ela no Instagram Porque o Instagram, ela sempre tá postando novidades Deixa eu ver se aparece aqui É Pietro Modas O Instagram dela, tá? Esse conjunto tá quanto, Dani? 30 30 reais? Pelo amor de Deus Olha E esse aqui? 35 35? Essa sai assim Ah, não Olha Gente, olha isso Tô tentando tirar a luz Pra vocês verem ele melhor Você faz envio, Dani? Sim Faz envio, correio Você aceita cartão? Aceito Nossa 5% de acréscimo No valor total da compra 5% de acréscimo No valor total da compra Mas isso todas as lojas têm, tá, gente? Porque eles pagam uma taxa Tá, o valor já é barato aqui Olha Entrega no ônibus Ela acabou de falar ali pra gente Ó, deixa eu mostrar pra vocês Esse bode aqui que eu não vi 15 15 reais, ó A Dani acabou de falar pra gente Olha 15 reais, gente Tem peças aqui pra dar com pau Igual diria minha avó Mostrar pra vocês aqui de frente a loja Ó, como é bonita Como tem vários modelos Vocês vão se surpreender aqui, tá? Pietro Modas Box B6 Aqui no Shopping Pajé News Na rua São Caetano Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo O que você achou da loja, tá certo? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau